Música Como alguns de vocês já sabem, eu tô aqui em Nova York E olha aqui, temos um sofá cama que já foi utilizado por alguns amigos nossos Tem gente que veio de longe, que andou muito pra estar aqui em Nova York também Mas pra você entender o que tá acontecendo, eu vou ter que voltar um pouquinho a fita lá em Orlando, fechou? Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Mano do céu, hoje a gente tá começando aqui com uma viagem Não é possível, tá errado Paulinho, eu tô desistindo já? O que é mais meu burro, mano, na moral, 2 horas e 8 Paulinho Tu falou que era 1 hora e 10 Eu pensei que fosse Eu sou enganado Paulinho, tá errado esse endereço? Airport, eu não tô certo Não, a última vez que eu fui foi 1 hora, Paulo Você pensou que foi 1 hora Não é possível Não, não, tá errado, pode digitar de novo Tampa Airport 1, 2 horinha, Edu Tem muito vlog aí pra gravar A praia é a seguinte, meus amigos Tamo indo aqui pra uma cidade vizinha de Orlando Tamo indo pra Tampa Porque lá tava em promoção A gente conseguiu pegar uma caminhonete Pelo preço de um carro um pouco mais pequeno Lá em casa tá tendo muita coisa Lá em casa tá tendo, tipo, muita bagunça, madeira, etc Então a gente precisa realmente numa caminhonete Pra guardar as coisas e pra meio que movimentar Algumas coisinhas que a gente precisa movimentar Só que a parada é o quê? A gente foi ver uma caminhonete pra alugar aqui em Orlando E tava muito caro Aí eu pensei Vamos ver na cidade vizinha, né? Na cidade vizinha deve estar um pouco mais barato A gente conseguiu, em Tampa Só que tá marcando duas horas no GPS, mano Era uma Por que que tá duas? Tem alguma coisa errada Eu vou ver no meu GPS Não é possível Duas horas pra gente chegar no nosso destino Vou dormir, tá, Paulinho? Não vai? Não vai? Não vai? Ô, Paulinho Não, dormir tu não vai Tá, não vou dormir, vou deitado só Fechou? Deitado Já conversa Achamos o problema, gente Alguma coisa deve ter acontecido ali pra trás Tá travando tudo Tem até polícia Tô vendo lá de longe, tá vendo? Sim O trânsito, Zão O GPS já sacou Tá mandando a gente ir pro lado aqui Então é basicamente isso O GPS tá tirando a gente daqui da rota Tá mandando a gente pro caminho mais longo Mas vai tirar a gente desse trânsito Só resta esperar agora, né? Bora pra tampa Na verdade não, gente Tem trânsito até aqui Tá todo cagado o negócio Ferrou, mano Vai demorar pra caramba Eu tô pensando seriamente, Paulinho Se tem que parar em algum charge A gente carrega E daí vai dar um tempinho pra esse trânsito meio que desmovucar Eu só tenho que ver aqui qual que é o charge mais perto O pior é que não tem charger aqui perto Só tem lá pra frente E a linha vermelha tá indo bem longe Tá indo tipo Aqui O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu não trouxe nem meu drone Senão dá pra ver Por falar em drone, eu tenho que comprar outro Eu tenho um pequenininho Só que o pequenininho não é profissional O grandão eu vendi pro Matheus Quando ele veio aqui Eu deixei com ele já E eu vendi pra ele Porque o dele tinha quebrado Agora Eu tô sem drone Eu precisava comprar um Mas isso não é hora de pensar em drone, né? E sim no trânsito que a gente tá pegando aqui agora O que que a gente vai fazer pra sair desse negócio? Eu tô de cara Porque o trânsito tá indo muito longe É por isso que tá demorando Tá 50 minutos só de trânsito Normalmente é uma hora pra ir e voltar de tampa Aconteceu alguma coisa ali? Parece que dois carros bateram ali do zoom Mas na moral, tô muito mal acostumado com esse carro Nossa senhora do céu Que frio que é esse? Chegamos Finalmente, chegamos aqui em tampa A gente descobriu o problema daquele trânsito Dois carros tinham batido o carro É o que a gente acha Não teve como, gente Eu tive que colocar uma série pra assistir lá Que tava muito demorado E o Paulinho ficou no piloto automático Que foi realmente um perigo Porque a hora que eu olhei pro lado Ele estava dormindo Agora é você rir, né? Piloto automático serve pra isso Por isso que eu tô pagando caro Não serve não Não serve não A parada do piloto automático É assim Beleza, o piloto automático tá lá, tá ali sozinho Só que se ele acorda assim que ele é assustado e mexe no volante É perigoso que o carro perdeu o controle Então não pode dormir Agora o único problema é encontrar a locadora de carro Porque a gente nunca veio pra esse aeroporto Ainda não faço ideia de que eu tô E não tem uma alma viva aqui pra gente perguntar Tem a mulher ali, mas ela não trabalha aqui Paulinho, você acha que vale a pena perguntar pra mulher? Ah, mas aquela da lenda não sabia não Tava perdido aqui em nós Caramba, mas ligaram o ar-condicionado bonito aqui Mano, tá muito frio em Orlando E tá ventando um vento gelado Que eu não consigo nem abrir minha boca Porque o meu dente tá doendo, como vocês já sabem Se eu abro a boca, vem um vento gelado e do nada Ah, começa a doer tudo Complicado Vamos fazer o que, né? Vamos lá Vamos encontrar esse lugar Porque a gente precisa sair aqui de caminhonete O Paulinho ainda vai ter que voltar dirigindo com a caminhonete Coitado, eu não sabia, Paulinho Eu pensei que era uma hora só Parece ser aqui Você pega essa esteirinha aí Que não anda Tá pior que o trânsito que a gente pegou Então a gente tá andando mesmo E aí lá no fundo eu acho que é o aeroporto Eu acho Achamos É aqui mesmo Vamos ter que decorar Que a gente tá na garagem verde Laranja 1 A gente vai ter que pegar um trem E ir pra uma dessas locadoras aqui Nisso A gente pega o carro E eu volto pra cá Que missão, hein, Duzão Tá, tem um trem aqui Só que não é o nosso Aquele ali vai levar a gente pros terminais O trem que a gente precisa é esse aqui, ó Que leva pras locadoras de carro Tem que esperar ele aqui agora Que lugar gigante Serião Eu nunca tinha vindo aqui É muito maior que o de Orlando Isso que é mais estranho, né, gente Orlando tem muito mais turista do que Tampa Só que o lugar aqui é muito mais trabalhado Muito mais bonitinho Eles tão construindo outro aeroporto lá em Orlando Tá quase terminando Acho que esse ano já termina E aí vai começar a ser assim também Com trem e tudo mais Porque o bagulho é longe, hein, véi Eu até entendo aqui a situação Vamos esperar o trem aqui agora E ir lá pegar o carro Vamos ver se a gente consegue pegar o carro Porque tá marcado para sete horas E agora são seis e doze Então a gente vai torcer Pra que tenha um carro lá esperando a gente Senão a gente vai ter que ficar esperando aqui por uma hora Chegamos É aqui que a gente pega o carro agora, mano Na verdade é aqui que a gente assina os papéis Porque o carro a gente não faz nem ideia de onde pega Normalmente é no estacionamento, né Tomara que seja lá naquele mesmo que o meu Vamos ver Carro capturado com sucesso Carro capturado com sucesso Agora a gente tem que descer ali e pegar o carro E a gente teve que adicionar o Paulinho pra dirigir Só que eu não sei porquê Eu que tenho que ir lá pegar o carro A mulher falou que eu posso passar da cancela E depois dar a chave pro Paulinho E o Paulinho vai embora Mas eu vou ter que ir lá pegar Então vamos aproveitar lá e ver o carro Porque a gente trocou A gente ia pegar uma caminhonete Mas o tempo tá mudando muito rápido Então tem a grande chance de chover E estragar as coisas que tá atrás da caminhonete Aí o que a gente fez? Trocou de carro Pegamos um carro bem maior Mas eu nem tô acreditando, hein Paulinho? Sério Que surpresa gostosa que você fez pra mim, velho Qual surpresa? Olha ali a Porsche ali que você comprou pra mim Eu não queria te contar agora, meu burro Cadê a chave do carro? Tá dentro Ah, ele deixa tudo a chave ali? Sim, deixa tudo ali, ó É que a única forma de sair aqui de dentro É passando por uma cancela ali E essa cancela só sai quem tem esse papel aqui Então tá safe, né Ele deixa a chave aqui dentro mesmo Você pega a chave, pega o carro e vai embora Não precisa nem de funcionário pra vir aqui te entregar o carro Poupa Poupa a mão de obra Porque nos Estados Unidos o mão de obra é caro 3,72 É essa grandão, né? Será que vai caber as duas bikes aqui, Duzão? Eu vou colocar bike aqui também, gente Tem Wi-Fi no barulho? Como que abre isso? Se cabe, eu não sei Mas se cabe uma família inteira aqui Ó, se os bancos da frente deitar Cabe muita coisa aqui dentro Ah, mano Cabe qualquer coisa aqui Uh Novinho, filho Tá cheirando a novo, mano Que bagulho gigante O ano é de 2020 É desse ano Tá novo, então É aqui Funcionando com sucesso Esse é o carro Tá, saímos, gente Tá safe Tamo com o carro Tamo com o gigante aqui Vamos precisar fazer algumas coisinhas com esse carro aqui Vocês vão ver ao decorrer da semana Mas a gente tinha que pegar um carro grande Era necessário um carro grande Principalmente porque a gente é grande também Só que o problema é A gente veio de Tesla Agora eu vou ter que ir lá na garagem Ver se a gente consegue entrar sem pagar estacionamento desde aqui Porque o do Tesla já vai ter que pagar já O bom é que eu não preciso pegar trem mais, né? Eu já pego o carro direto e já vou embora pra casa É aqui Bem aqui Meu Deus, é muito grande esse negócio, gente Eu não sou acostumado Olha, depois eu vou bater Eu não tenho nem braço pra isso Vem aqui, ticket Ferrou, ferrou Foi Será que tem que pagar? Uma passada cancela e você tem Meu Deus Um dólar por 20 minutos Acho que a gente não vai ter que pagar, não Eis a dúvida Será que o nosso carro passa por aqui? Será que a altura é certa? Acelera aí, vai 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 Foi Tá safe Vamos pegar o Tesla De você em casa Tá de boa? Tô Tá alto o suficiente pra você? Caraca Próxima vez a gente vai naquele Monster Truck, tá ligado? Aquele grandão Bravo, hein, gente Gigante Malmeu pequenininho, é muito mais da hora Vamos pra casa agora que tá escurecendo E a gente vai perder ainda um tempinho aqui dirigindo Não tá igual antes, gente Tá marcando aqui, ó Uma hora e trinta e cinco Eu vou ter que passar no Charger antes Porque senão não vai aguentar Deixa eu ver Próximo Super Charger Fica Há 20 minutos Será que é a minha? Vamos passar no Charger? Vamos E comer alguma coisa? Vamos Eu vou sair logo pra não pagar o chão Olha o tamanho daquela jota branca ali, viu Tá maluco? Pra mim eu tava parando tipo Mó errado na faixa ali Mas não, tava certinho Na mesa, né? Aham, dá muito medo, mano Dá muito medo Mas também impõe muito respeito no trânsito Tu joga na frente assim, filho E todo mundo para Parece o de Porsche Panamela lá no Brasil Você joga na frente assim O pessoal do para O pessoal tem medo da Porsche no Brasil, gente Acho que é um carro muito caro assim E o pessoal olha assim e fala Meu Deus, sai de perto Essa tá carregando Vai demorar uns 20 minutinhos pra carregar total Esse aqui foi o carregador mais rápido que eu já encontrei Eu nunca encontrei um carregador que carregasse tão rápido 20 minutos a gente vai conseguir carregar 300 milhas Bagulho louco Super do Super do Super Charger Paramos aqui pra comer alguma coisinha Só que Não sei se tem muita coisa não São uns bolinhas aqui, ó Você prefere comer aqui ou comer alguma coisa lá? Lá tem o que de bom pra comer? Não, é mercado, você consegue qualquer coisa Comer lá então, né? Comer doce? 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 Pronto, gente Carreguei meu carro e depois de uma viagem de uma hora e meia Tô aqui agora em casa arrumando as malas Tô indo viajar, mais uma vez Por que você roubou meu boné? Não tô Você vai roubar outro que é igual, não vai adiantar nada Não vou Esse aqui é seu? É Todos esses? Sim E esses dois aqui que tá no chão? Também Mas tá no chão Eu vou te dar um vermelho Pega o vermelho Tá Quer o novo? Quero É aqui que fica, gente Nossa Muito obrigado A parada é o quê? Seria novo Você nem usa boné, você usa touca Caraca a boca Lá você deve usar touca, né? Então deixa o boné comigo Você também vai pra lá? Como é que você vai usar boné? Eu não tenho touca? Pô, você vai usar boné? Boné Que que foi isso que a gente acabou de falar? A parada é o seguinte Eu não peguei o carro pra tirar as bagunças, coisa nenhuma A gente pegou o carro porque a gente tá indo pra Nova York Eu falei assim, vou pra Nova York Decidi, não quero ficar em Orlando Aí o Aruma falou, vou também Decidi, não quero ficar em Orlando Portugal falou, vou também Decidi, não quero ficar em Orlando Aí, o que aconteceu? Sobrou Cris Brau e Paulinho Que queria ir e não tinha como Agora a gente vai Exatamente Numa picape Não é picape, você não viu ainda, né? Não vi Não me diz que é um caminhão do Yu-Hao Pode ser Porque se for, vai ser mais da hora ainda Então, o Cris Brau e nenhum Paulinho Tinha dinheiro pra comprar uma passagem de avião Pra ir pra Nova York Só que eu lembrei Que eu tinha pontos E milhas no meu cartão Lembra que eu mostrei pra vocês Algum tempo atrás Um monte de pontos que eu tinha? Foi isso Peguei 80 mil pontos E peguei um carro de graça E agora eles vão pra Nova York com a gente Na verdade, a gente já tá em Nova York nesse momento, né? Então, provavelmente Vocês já sabem que eles estão indo Parece zoeira, gente Mas, ó Paguei 75 mil e 900 pontos Em uma picape E eu fiz esse pedido faz algum tempinho já Só que eu não contei pra vocês Eu paguei zero dólares pra alugar o carro Acabou meus pontos também, né? Tipo, total Eu tinha alguns pontinhos ali Que tinha sobrado Mas agora acabou Mas o que importa é que vai todo mundo pra Nova York Na verdade, não todo mundo O Tiff não vai Ele não quis ir E eu também entendo ele Porque são 16 horas de viagem Nem todo mundo tá disposto a andar 16 horas Dentro de um carro Pra ir pra Nova York Chegou, meu Flor? Cheguei Veio preparado, né? Vem Ó o casacão já aqui, ó De frio Batei mais uma ainda Eu não vi o carro ainda Não? Mano, a gente tá no céu, filho Ele falou que a gente vai de Sonata Vai de Celta, Uno De Celta Caraca A garagem tava toda aberta Eu não tinha visto o carro todo ainda A gente só tem que ver um negócio Vai caber Vai com a... Mas tá de sacanagem, né? Só se você for botar a minha moto aí dentro Você não cabe ainda Mano, a bike cabe aqui inteira, mano Chegou o carro um pouco pra frente, Edu Porque senão eu vou bater no teto Acho que não Será? Será? Acho que não, mano Vai abrir sozinho Sozinho? Mas calma aí, ela não vai Foi Caraca! Espaço a gente tem Tem que ver se cabe a bike É, gente Funcionou Vou realizar meu sonho aqui agora Vou andar de bike em Nova York Tá certo agora então, gente Bike branca Bike preta Tem um skateinho que o Paulinho vai levar aqui A mala lá atrás Cabe umas bolsinhas aqui ainda E tem espação aqui pra duas pessoas Ficar com os prézão livre E ir pra trás se quiser ainda Acho que vai funcionar Tem que funcionar Partiu Nova York Tem que tomar cuidado pra ver se a gente tá no teto Não adianta abrir Por quê? Não dá pra entrar Nossa, a verdade não cabe, gente Tem muita coisa ali atrás Tem as bikes também Qual a solução pra nossos problemas? Tem que perguntar se no hotel tem lugar pra gente guardar as bikes É, se tiver já resolve Vai deixar o Chris Brober pra perguntar? Deixa, claro Tem que gastar o inglês, ué Você vai gastar o seu? Eu não Vai lá, agora eu quero ver Não tem Ele falou que infelizmente não tem A gente só tem uma coisa pra fazer então Qual? Eu vou com você Vamos? Pega as bolsas das roupas de vocês e sobra pra cima Tá, vou pegar Tá com o cartão no quarto? Tô Tá com o cartão no quarto? Tô Nossa, amigo de cada dia Walmart Então, vocês viram, né? Os meninos vieram pra cá Foi 16 horas dirigindo Foram o tempinho que eles pararam pra comer, pra abastecer Ou até mesmo pra descansar Porque é uma viagem muito longa Mas conseguiram 16 horas 20 horas 20 horas? 20 horas dirigindo Parando, parando 16 É, no certo tá um 16 Mas eu fui parando, né? Aí deu 20 Foi 20 horas de viagem 16 dirigindo 16 dirigindo Exatamente Cansativo, hein? É, um dia, né? É, um dia inteiro Vocês viram que o nosso carro tá impossível Não tá tendo como andar Porque tem duas bicicletas atrás O que a gente fez foi o quê? A gente ligou pro hotel Perguntou se poderiam não colocar as bikes no quarto Dentro do quarto E a mulher confirmou que sim Que a gente pode realmente colocar a bicicleta dentro do quarto Então já é meio caminho andado Só que a gente veio aqui pro Walmart por causa de um motivo A gente precisa de cadeado Diferente da Flórida Que é onde a gente mora Aqui em Nova York É um pouquinho mais perigoso Então, toda vez que a gente for entrar em algum estabelecimento A gente tem que ter um cadeado Pra prender a bicicleta lá fora Então eu aproveitei que o Paulinho tá de carro mesmo Já tinha pegado o carro Falei, vou ali no mercado Compre o cadeado E aí depois a gente sobe as bikes lá pra cima Vai ser assim É aqui que a gente vai encontrar Eu já comprei uma corrente de bicicleta lá em Orlando Só que eu comprei uma muito barata E estragou Então eu fiquei pensando Se já estraga assim, normal Imagina alguém tentando quebrar Ia ser muito mais fácil da pessoa roubar Então dessa vez eu vou pegar uma Um pouquinho mais cara Que pelo menos fica um pouco mais seguro Só não sei onde tem pra comprar esse negócio Eu tô perdido Esse skate eu vou levar Você não já trouxe o Rollerboard? Aqui tem, mano Isso aqui é de street Dá pra fazer várias manovas Será que não sei fazer alguma coisa? Vou levar da merda Não conheço? Eu passei por aqui e não vi É, eu acho que uma dessas aqui vai servir Olha a diferença, gente Eu tinha comprado essa aqui de 5 dólares Essa daqui é 14 Aquela ali, mano Quebrou em um dia Quem que quebrou? Não sei Não faço ideia Só sei que foi tentar girar e Quebrou É Pode treinar um pouquinho Pode treinar muito O Paulinho não aguentou Comprou o skate Estamos voltando agora pro hotel Vamos ver se tem como subir mesmo a bike, mano Porque se tiver como A gente vai carregar no quarto Vai fazer tudo no quarto Perdemos o carro Pronto, gente Cadeado comprado Agora a gente vai ver se realmente tem como subir a bicicleta lá pra cima no quarto Vai ser muito top se a gente conseguir subir a bicicleta pro quarto Porque daí é só descer no elevador E aí pronto Você vai fazer qualquer coisa de bike E velho, eu percebi que até os caras que vem entregar comida Eles usam bike aqui Porque não compensa usar carro É muito mais fácil você colocar na bike Tipo, para ali Sobe Já era Pra estacionar um carro aqui em Nova York, mano Tipo, é um sacrifício Não tem espaço, tá ligado? Então o bike aqui, mano É um sonho É literalmente um sonho Então vamos lá Vamos tentar subir essa bike aí pra cima E... Bora lá, gente E bora lá Olha o tanto de cara de bike, mano Olha isso Todo mundo tem uma bike aqui, velho Essa cidade não dá, mano É muito bonito Confesso pra vocês que dá um pouquinho de medo de andar de bike aqui, tá? Mas tô vendo que todo mundo anda E anda na rua do carro Não entra no lugar que tem lugar pra bicicleta, não Eles tão andando tipo Adeus daná mesmo Eles andam no meio da rua Só que eu fiquei sabendo que tem que respeitar a lei de trânsito aqui, né? A lei de trânsito é a mesma que a de bike Assim, o moço da bike não respeita nada A bike, quando eu cheguei O malu tava metendo o louco do som O maluco meteram o louco, jogaram assim na minha frente Me xingaram e tudo Mas como eu já tava cansado, viu Eu deixei passar tudo Então o bike não tem lei aqui? Não dá, hein Eu já dormi na cidade Que bom O melhor ainda é que não tá frio Não tá aquele friozão assim, sabe? Não vai ser ruim andar de bike Então vai ser tranquilo Que top, velho Que top Meu sonho é sempre andar de bike aqui Só que agora eu tô sentindo um pouquinho de medo, sabe? Porque agora chegou o momento de andar, realmente Mas eu acho que é só os primeiros minutos mesmo Mano, aquele cara ali, ó De bike Passou aqui na contramão agora Olha o skate, olha o skate do zão Ai, caraca Eu quero esses caras aí Olha o post malone ali, ó É, realmente, o bike domina aqui Olha aí, filho Aqui é o bike domina É a máfia da bike aqui na cidade, viu Só que eles tomam a multa também, sabia, né? Sim Você sabia, mano? Que a maioria da polícia aqui Usa mais bike do que os próprios carros Porque eles saem metendo no meio de todo mundo O trânsito aqui é muito caótico, mano É muito brabo E aí com bike eles passam por qualquer lugar, né? Bota o square aí, gente Do ladinho, mano Do ladinho Pra sair de bike aqui Vai ser um desanimo Por quê? Tô tem medo Ah, rapaz Vou passar sem um dos outros Vou atropelar, hein? Mas é, leite, eu não me engano Olha o tanto de gente que circula nesse lugar, gente É muita gente, é muita gente Vamos ver Falaram que dá pra levar lá pra cima Achou, é melhor Que é mais seguro, né? Caraca, outro skate? Eu também não entendi Foi um paulinho, não foi? Foi Agora era da verdade Será que as bikes cabem no elevador ou não cabem? Eu acho que cabe Só a gente, cabelo Um pezinho, paulinho Oi? Um pezinho, paulinho Vamos, paulinho Você é burra, paulinho Vamos embora Chega um pouco Você tá com o cartão e o bagulho aí? Não, é você É o próximo elevador, não é esse, não? Mas já fica com ele na mão, então Toma? Ah, eu não tenho mão, cara Puxa, vem Vem, vem Vem Ninguém falou nada Até agora Tudo bom, então Se eu empinar aqui, alguém vai falar 27, 27, vai Segura o elevador, segura o elevador Senão vai subir Pezinho, paulinho Agora ele tá Ele tá lento ou não tá lento? Ele tá Ele tá cansado, eu acho, ainda Você acordou cedo, né? Ele não consegue descansar a vida dele, não Ele tem que acordar cedo Ele dormiu bem, ele dormiu bem Ele foi dormir antes da meia-noite E acordou às oito Ele dormiu mais, quantas horas? Ah, é E depois eu acordei, ele tava dormindo ainda Ó, eu dormi umas dez horas, eu acho Minha câmera trava no escuro, gente Olha isso Quando fica travando assim, é porque tá escuro Um monte de gente já comentou, mas é por causa do escuro Bicicletinha guardada com sucesso Agora, moleque Me segura, portuguinha Porque eu vou passar no meio dos carros Rapaz do céu, isso não vai dar certo O cara tinha mil coisas pra falar Ele fala que não vai dar certo Esse é aquele amigo assim, né, que confia Ai, tô tomando choque, véi Essa bosta Essa quarta que dá choque Tá, gente, mas foi isso Os meninos pegaram dezesseis horas aí Pra chegar aqui em Nova York Agora eles vão tomar um banho Eu vou comer O português trouxe comida? Trouxe Trouxe comida E, moleque, vou partir Pra Nova York De Bicicletos Tem o nome novo aí, ó Português com inglês Bicicletos Tô com um pouquinho de medo? Tô com um pouquinho de medo Porque olha esse negócio Não cabe nem carro ali na cidade Imagine bicicleta Mas tudo bem Vamos tentar fazer isso Porque eu sempre tive vontade Então agora é o grande momento Da gente andar Com um veículo elétrico Aqui em Nova York Eu não queria saber se era bicicleta Se era skate Se era hoverboard Só sei que eu queria andar Com algum veículo elétrico aqui E como tem a bike Que é muito melhor Muito mais rápido Muito mais fácil Vai ser a bike Vai dar ruins aí, mas vamos Gente, tô indo embora então Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe Deixa um like Acompanha aí os próximos vídeos Aqui de Nova York É isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou E tô com medo de ir lá na câmera Porque tô num choque Fui!